Olá, meu nome é Vanessa Jardim, eu sou produtora executiva, trabalhei por 25 anos no Grupo Globo e desde 2016 comecei a atuar em produção independente, fazendo séries, longa-metragens e hoje eu queria contar um pouco para vocês da minha experiência atual no longa Infanto Juvenil que eu estou produzindo e começando, vou gravar já totalmente em pré e vou começar a gravar nesse momento desafiador com Covid e que se por um lado está todo mundo temeroso de sair, de começar, de fazer tudo, por outro lado dá um alívio você ter uma esperança de trabalhar junto com a crise porque de fato a gente não sabe até quanto tempo isso vai durar então a gente também tem que começar a se acostumar a conviver com a pandemia e todos os cuidados que ela exige e todas as mudanças que ela existe e ainda por cima com todo mundo muito comprometido emocionalmente eu acho até que esse seria o ponto que eu acho que é mais importante de falar aqui, de compartilhar com vocês está todo mundo comprometido emocionalmente, seja porque perdeu pessoa querida, seja porque perdeu emprego porque perdeu uma perspectiva de vida, de um sonho que estava ali para se realizar e que teve que ser adiado enfim, eu acho que todos nós estamos com muitas perdas, sentindo muito forte esse sentimento de perda então você voltar a trabalhar na nossa área do audiovisual, uma produção que já é um desafio enorme você ter que... a produção independente então que ela nasce do zero hoje você tem três pessoas na produtora, amanhã você tem cem pessoas para produzir uma série, um longa e você levanta essas três pessoinhas que estão lá, levantam, constroem todo esse Boeing que depois vai taxiar e voar então realmente é muito desafiador tem muita adversidade no caminho e ainda agora a gente ainda soma a adversidade da pandemia que não é fácil, não é fácil está todo mundo aprendendo a conviver com isso então você tem todo tipo de reação e aí eu nem estou me referindo a negacionista que isso daí realmente não dá nem para a gente conversar mas as pessoas que esquecem, sabe? você não está no seu dia a dia, então você está no set, você tem que estar paramentado de máscara óculos ou máscara, face shield e aí você tem que sair correndo e você esquece, entendeu? de botar o acessório que você tem que estar caminhando enfim, são muitos desafios, né? agora na preparação do elenco, né? eu faço um filme infantil juvenil o elenco quando se viu a primeira vez foi assim uma catarse entendeu? uma catarse você sentia na reação deles que era um momento catártico então foi preocupante para a gente porque eles foram começando a ficar muito excitados com aquele encontro e não pode chegar perto e a vontade de abraçar são jovens, né? a gente fica, imagina um jovem eu tenho um filho que está no terceiro ano do ensino médio é o último ano dele é muito frustrante é importante a gente falar, né? aqui eu acho que eu queria focar, né? no case atual, né? na produção atual que eu estou fazendo e apontando, assim, para os desafios ressaltando os desafios que são imensos a gente está vivendo num momento onde a cultura ela é vista, né? como uma coisa ruim, né? pelo nosso governante infelizmente, querendo destruir o nosso mercado e por um outro lado quando vem a pandemia o que que salvou, né? todo mundo dentro de casa no confinamento? a cultura né? como não poderia deixar de ser e a gente está aí, né? mostrando que apesar dos pesares a gente vai continuar, né? com todo esse desafio então eu comecei na verdade eu não parei eu trabalho numa produtora independente fixa então eu não parei na quarentena eu fiquei e a gente estava numa fase que podia proporcionar isso porque a gente só estava finalizando uma série grande que a gente filmou ano passado de ficção e uma outra documental e essa documental exigia liberação de direitos então foi bom a gente fez de casa tranquilamente e aí em junho eu comecei a pré-produção desse longa e aí tudo muda porque é voltar para uma pré-produção para uma filmagem com tudo isso que eu já falei de levantar esse boing contratar 100 pessoas de uma hora para outra aprovar cenário figurino ator maquiagem caracterização com toda nova as novas normas para a gente poder fazer isso e aí claro que a gente está vendo o que é bom e o que é ruim quer dizer bom no sentido da pandemia não existe nada mas o que a gente apesar da pandemia depois da pandemia a gente pode incorporar porque a gente viu que é um ganho e o que realmente não dá eu acho que o que faz mais falta meio óbvio mas é verdade é o relacional e aí você vê a dificuldade quando você está cada um na sua casa ninguém está ouvindo o outro quando você está numa sala de produção pré-produzindo mesmo que você esteja concentradíssimo concentrado fazendo seu orçamento você está ouvindo um telefonema que a sua produtora está dando e uma coisa que acabou de acontecer que a assistente está vendo quando você está na sua casa você fica só no seu mundinho na sua tarefa então um desafio muito grande é como compartilhar a informação à distância não é fácil se eu tivesse que dar uma dica eu falaria que você tem que criar rituais entendeu para isso acontecer não dá para você achar que naturalmente você vai conseguir passar tudo para as pessoas você tem que criar um ritual sei lá vou ter todo dia uma reunião online ou de dois em dois dias ou uma vez por semana e aí conforme foi chegando a gravação a gente também teve que ficar presencial então assim as duas últimas semanas elas da pré-produção elas tiveram que ser presenciais porque aí não dava mais e começou a pipocar tudo que deu de errado o resultado que a gente foi vendo que deu de errado a distância e aí que você dá para sentir a falta do presencial porque quando você está ali o figurino está sendo montado aí você dá um pulinho você vê você já faz um comentário olha não é por aí é por aqui quando você só vai ver quando está tudo pronto quando você não gosta de uma coisa é ver uma crise enorme porque já está quase tudo pronto então esse momento a gente está vivendo agora né da descoberta de tudo pela primeira vez mas já num volume enorme de quantidade e mesmo que você estivesse fazendo uma produção independente uma coisa menor eu acho que é muito replicável porque é isso entendeu o menor então eu acho que é até mais porque para você ser uma produção independente você todo mundo tem que fazer tudo então a convivência eu ainda acho que é mais importante ainda do que numa produção grande que tem que ser tem várias várias pessoas naquele departamento e aí vai ficar mais difícil porque você tem que conviver com máscara e tem uma coisa muito interessante que tem acontecido que algumas pessoas tem a sensação não é que elas achem isso de verdade mas bate no psicológico delas que ao fazer o teste é como se elas tivessem sido vacinadas então assim eu já ouvi comentário assim mas gente para que tudo isso todo mundo testou e deu negativo mas o teste minha gente ele não é uma vacina né ele é uma medida de mitigação de risco né para você não deixar acontecer um surto no seu set já que você vai passar muito tempo com muitas pessoas mas nenhum teste é 100% seguro nenhum teste pega se você tiver no primeiro ou no segundo dia e o fato de você estar negativo agora não significa que daqui a uma hora você não vai ter contato com o vírus e vai pegar então o teste ele realmente ele não pode servir como um ufa não estou não não estou naquele momento e de repente não estou porque se tiver sido se você tiver no primeiro dia o teste não vai mostrar que você está entendeu então o que que é eficiente são os EPIs é máscara é face shield é álcool limpando a mão é manter o distanciamento e é difícil é muito difícil porque ninguém está acostumado você trabalhar o dia inteiro estou trabalhando 10, 12 horas com máscara no rosto agora eu falei né muito do do lado difícil né do retorno e para a gente ir terminando eu queria também mostrar o lado bom né que é muito gratificante é muito alentador você poder voltar apesar de todos esses pesares entendeu então você saber que é possível mesmo com todas as dificuldades as pessoas estão emocionadas entendeu quando as pessoas se encontram você sente a emoção e aí você também assim eu acho que uma coisa importante aqui né de deixar como registro é que você precisa desenvolver muito assim a sua empatia porque está todo mundo sensível está todo mundo sensível então e sim você também então eu acho que assim a gente tem que dar as mãos apesar de não poder dar as mãos realmente né mas assim nesse sentido simbólico de um abraçar o outro de um estar perto do outro de um entender o outro uma reação que você acha que nossa está um pouco demais sim está todo mundo um pouco demais nós estamos um pouco demais né a vida está um pouco demais né essa pandemia mexeu e está mexendo e vai mexer com estruturas muito sólidas né que a gente achava na verdade que eram sólidas né mas nada é né é tudo muito fluido na verdade mas esse reencontro né essa possibilidade de você voltar a produzir né a trabalhar no que você gosta no que você faz é muito legal é muito legal e você está e eu estou sentindo isso de todo mundo ainda que as pessoas reajam de forma diferente né tem aquele que liga pouco tem aquele que está mais neurótico tem aquele que está com medo mas se tem uma coisa que une todo mundo emocional está todo mundo vendo uma esperança quando você volta né você está voltando então é possível a vida continuar mesmo que de uma forma diferente e de uma forma diferente também vamos combinar por um período né é claro que eu acho que esse período vai marcar a vida de muitas pessoas eu não sou dessas pessoas que acham que vai ficar todo mundo bonzinho não eu acho que marcar não significa que todo mundo vai ficar bonzinho mas é um marco é um acontecimento histórico né tem até um amigo meu que fala ai gente estou muito cansado de viver um momento histórico porque realmente é difícil né está difícil para todo mundo mas é histórico é marcante na vida de todo mundo e umas pessoas vão melhorar outras pessoas vão piorar mas eu acho que uma mudança estrutural é inevitável e isso também para a nossa vida mas eu acho que replica para o nosso trabalho eu estou sentindo já na pele um jeito diferente de eu ter que lidar com as situações desafiador e diferente umas coisas melhores outras piores mas eu acho que no fundo eu acho que o que eu posso dizer o que que fica é que estamos voltando vamos resistir e vamos conseguir uma desculpa que nós fizemos e vamos fazer muitas vezes que é é bumpinha é hmm é